Uma sentadinha da Nicky que vai embora Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse move Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Douglas da Zero Meia O brabo tá online Uma sentadinha da Nicky que vai embora Uma sentadinha da Nicky que vai embora Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse move Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Agora semua breaks, better yet, on track like a jockey to a horse move Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Já deu a hora de eu sentar na sua pirão Já deu a hora da eu sentar na sua pirão A CIDADE NO BRASIL